Bota aí o meu dos confederados, vambora, segura! Vambora! Bota aí os confederados, vambora, segura! Desculpa! Bota aí o meu dos confederados, vambora, segura! Sem moizinha, mas sem moizinha, vambora, segura! Vem comigo, vem, vem! E com certeza, vambora! E com certeza, vambora, segura! Vambora, segura! Bota aí o meu dos confederados, vambora, segura! E com certeza, vambora, segura! Um confederado, que não vai continuar! Tente sem olhar! Bota aí o meu dos confederados, vambora, segura! E com certeza, vambora, segura! E com certeza, vambora, segura! E com certeza, vambora, segura! Não deixe o avanço Eu não sei se ele é bom A etacalidade É a pele com os amigos Os colunas A única radio Fazendo chaga No Brasil A gente não vai dar nada 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 Chegando o generates Chega, chama, chama Chega e me diz Chega, chama Chega, chama Chega, chama Chega, chama Chega 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.